E aí, vídeo novo no ar, recebido no mês de... Outubro, não. Setembro, outubro. Setembro, outubro! Uuuuh! O Mac está aqui, com seu cabelo laranja. Não tão laranja quanto esta caixa. Mais ou menos laranja como o quê? Por que que eu tô fazendo isso, né? Não sei também. Eu achei que você ia abrir a caixa, inclusive. Ah, pode ser. Ia ser esse gancho, entendeu? Não tão laranja quanto esta caixa, que vai ser a primeira a ser aberta no recebido de hoje. É, começa logo, porque tem tanta coisa, tanta coisa. Gente, gente, fudeu, fudeu geral. Fudeu, fudeu. Vamos lá, esta caixa aqui de Profuse. Nossa, o que é isso? Ai, é um espelho com luz, Mac. Pra você ver o quê? O seu cabelo laranja. Proteção de peso para enfrentar o dia mais leve. Mac, vou te fazer duas perguntas, tá? Você tem um sonho impossível? Não. Quero uma coisa que nunca ninguém inventou? Quero. Passar de ano sem estudar? Acertar em cheio numa receita sem saber cozinhar? Exagerar no doce sem se preocupar? Isso daí eu faço todo dia. Usar um protetor solar com fator de proteção solar 90, com cobertura de cor sem a pele pesar? Temos aqui, ai... Insolay Extreme Color. Mandaram bege claro, Mac. Toque seco e efeito matificante. Protetor 90 com cor, acho que eu nunca vi. Vou proteger meu queixo. Não tem fedor de protetor solar. Gostei, hein? Veio o produto e veio, Mac, ó. Um espelho com luz. Olha aqui. Vieram as pilhas e o espelho, olha. Dá tchau. Dá pra se ver? Peraí, mais pra cima. Não, não. Peraí. Assim, né? Não subir pra cima, só... Ah, tá. Não. Ao contrário. Nossa, não... Você mostrou um lustre. Mac, eu já sei. Coloca uma montagem sua aqui. Ela tá quase. Peraí, abaixa, abaixa. Um pouquinho pra lá. Agora sobe um pouquinho. Aê! Isso. Aê! Pronto. Mac, eu vou abrir essa caixa aqui, que chegou ontem. Eu fiquei mó rec... Mó curiosa, menina. Sabe de onde é? Prime Vídeo. Amazon. Eu achei até que era uma compra, porque eu ando comprando bastante na Amazon. Ah, não! É um press kit, sabe do quê? Ai, dos clones! Meu, game dos clones! Gente, para! Para! Eu e a Mac, a gente só tá falando disso. Não assistimos ainda, porque lançou ontem, né? Não, a gente só fala disso, eu e a Mac. Lançou ontem sete chances iguais de se confundir e se apaixonar. Gente, é perfeito. Quem fez o casting desse programa é o reality show, que tem a Sabrina Sato como apresentadora. Mas o melhor não é isso. O melhor é que é uma pessoa que é colocada pra conviver com sete clones! Não são clones, mas são sete pessoas muito parecidas entre si, que conversam com aquele gosto que a pessoa tem. É como se eu ficasse numa casa confinada com sete caras iguais o Arthur, entendeu? Com a mesma roupa. Com a mesma roupa, mesmo cabelo, tudo igual, igual, entendeu? E aí tem que ver o que vai acontecer. Eu preciso assistir... Não, Mac, Mac. O meu sonho é que esse press kit fosse sete Sabrina Sato, assim. Eu espero que tenham sete coisas iguais nesse press kit. Deixa eu ver. Gente... É muito melhor! É um Amazon Fire. Olha o Fire Stick. Olha! Netflix, Prime V, YouTube, Apple TV, Amazon Music, Vivo Play. Gente, mas eles só mandaram... É só a carta que é de divulgação, será? Oi, tudo bem? Temos um convite irresistível pra você. Venha descobrir por quantas versões você é capaz de se apaixonar. Dicas, são sete chances iguais. Não perca mais um sucesso exclusivo da Amazon Prime. Apresentado por Sabina Sato, estreia dia 16 de outubro. É isso, e mandaram um presente. Ah, um bom press kit, que é um presente e... Ah, mas faltou sete coisinhas aí, eu achei. Não, mas é um belo presente, mas eu gostaria de ter visto sete Sabrina Sato. Vai, Mac, coloca nessa tela. Já que não dá trabalho pra editar o recebido... Não, imagina, é rapidinho. Coloca aqui nessa tela sete Sabrina Sato. Pronto, tá feliz? Não é... Não. Mac, vou abrir um negócio aqui, que eu já sei o que é, porque tá escrito na caixa. Power Stay, da Avon. É o quê? Batom da Marta. Só que agora, uma galera fez publicidade desse batom, agora recentemente, inclusive quem? Sandy. Ela passou um bem bege, né? Cor de boca, assim... Não, ela passou um roxo, que nem a esse. Chata, sua chata. Não fala mal da Sam, você não sabe nada sobre a Sam, tá? Ela passou um netezinho, vem com a de boca e mimimi. Ela roxo, ela roxo Sandy. Inclusive, eu vou passar também, só porque eu sou o quê? Ousada, igual a Sandy. Ah, mano, vieram vários. Pera aí. Primeiro veio um quadro, a força fica, o medo sai, a história fica. E aí, Mac, veio, mano, a coleção Power Stay. Não tá muito fácil assim de abrir, não. Mas eu vou conseguir, pera aí. É que veio a base. Ai, tem uma base, tem um corretivo. Power Stay, vários batons. Não, mas deixa eu passar o batom igual o da Sam, que foi o da publicidade. Vou pegar aqui, ó, meu espelho. Porque eu sou muito ousada, igual a Sandy. Vamos ver se ele é Power Stay mesmo, vai durar até o final do recebido. Jogar futebol? Fácil! Vai falar! Por 20 horas seguidas. É bonito, né? Bonito. Eu tenho uma aflição de batom mate, assim, que é tipo esses Power Stay, que não pinta aqui, ó, que é molhado, né? Mas quase nenhum batom consegue pintar aí, né? É que aí, quando é muito diferente da cor da sua boca, dá pra ver, entendeu? Mas ó, olha o que que faz, ó. Não, mas é porque é uma cor muito diferente do tom da sua boca, aí você vê. Quando você passa um batom que é mais próximo da sua boca, você não repara. Entendi. Pronto, agora eu tô igualzinho a Sandy, olha. Veio! Mano, um milhão de cores de batons, pera aí. Olha, vieram muitas cores maravilhosas, mas eu me apaixonei por esse laranja aqui. Olha esse laranjão! É a cor do meu cabelo, ó. Ai, Mac, queria! Mas agora eu já passei esse. Olha, que lindo! Laranja real, sabe? Aí, deixa eu só tirar, porque é Power Stay, né, menina? Aí vieram três tons de bases. Ó, 24 horas fica a base. Você não pode lavar a cara, viu? Esse é o Manuel, querendo testar a base. Tem a cor porcelana, rosado médio, rosa claro. Agora que eu já passei o protetor aqui, eu vou usar a Power Stay... Deixa eu ver onde... aqui no meu nariz. Tá, e aí tem também o quê? O corretivo, né? Ai, será que é um corretivo Power Stay, Mac? Dura 24... Não, 18 horas de duração. Estranho isso! Estranho isso! O corretivo, a base tá lá, entendeu? Quando o corretivo der uma... depois de 18 horas, aquelas 18, 19, 20, 21, 22, 23... Tipo, há seis horas, pós, a base vai tá lá. Mac, eu preciso te falar uma coisa. É muito confortável? Sabe por quê? Ele secou, ele secou real. E aí, eu faço assim, ó... parece que não tem nada. Mas achei que deu uma saídinha aqui, ó. Eu tenho esse geloinha, né? Lancome. Lancome. Ai, Mac, não parece que eu fiz compras. Se for um La Vie et Belle, eu acho que eu vou ter um... Um troço. Um surto psicótico. Não, você não sabe. Esse é o perfume da minha mãe. Então, eu tenho um, e eu dou os outros pra ela. Ela ama. Eu fui na casa dela esses dias, ela tem um La Vie et Belle de cada edição que já existiu na história. Claro, claro. Aí eu falei, mãe, você usa dois? Ela é minha coleção. Aí eu, tá bom, tá bom então. Mas, Mac, eu acho que é um perfume. Ai, mas é outro! Olha! Eu sempre quis sentir o cheiro desse perfume. É aquele que o frasco é inspirado num celular, sabe? Vou abrir. Estamos enviando para você nosso lançamento ídole 100ml, que convida todas as mulheres a ter sonhos ainda maiores, Mac. Porque o frasco é maior. Com notas de topo da essência de bergamota da Itália, Mac. Eu amo bergamota. E essência de pera, notas de coração floral radiante natural, combinado o acorde irreverente da rosa e esparta, com uma infusão de jasmin leve, com uma brisa modernizada com nuances de almíscaras brancos e um acorde exclusivo de baunilha de Madagascar. Caralho! Eu tenho que fazer esse podcast, né? Daí, eu vou fazer. Vai, começa a guardar. Começa a guardar. Eu tenho um podcast lá, não vai sair esse ano, então eu vou fazer meu podcast de perfume, que é esse meu grande sonho. Vai bombar, vai bombar. Aqui, Mac, ó, como parece uma coisa de celular. Agora é o Max, porque ele é grande. Olha aqui, tchau! Mas parece um celular, pelo amor de Deus, é um frasco de perfume. Mas é fino, é o tamanho. Ai, Mac, usa imaginação, faz favor. Seja uma mulher que sonha... Como é que é? Imagina mais alto, som lá, sei lá o quê. Ai, perfeito, eu gostei. Hum, é chique. Você passa perfume assim também? Passei muito. Mac, vou abrir uma caixa aqui que o destinatário é Mariana Nóbrega. Nossa! É você? É, mas não é uma compra minha. Mas tá escrito Mariana Nóbrega, eu acho que é uma compra. Não é, tava na caixa postal, nunca comprei ela na caixa postal. Luminária de cano de ferro com lâmpada. Você comprou? Olha, não. Não comprei. Quem seria o Mariana Nóbrega? Não sei. Uma pessoa, minha mãe mandou, sei lá. Ai, não sangrou. Que que foi? Eu não sei por que eu sou assim. Oi, Mac. Tudo bem? Como a grande maioria dos brasileiros nessa pandemia, eu e meu noivo estamos passando por aquele perrengue financeiro. E precisamos reinventar pra tentar sair dessa. Nós criamos uma marca de luminárias e de mais criações originais. Tudo artesanal, feito com muito carinho por nós. O Instagram é arrobaeu.com.p. Ai, Mac, olha! Peraí. Puta, quebrou, Mac. Era colado aqui, ó. Mas aí você dá um jeito, né? Tá, então é essa aqui, a luminária, que vem numa... Ah, é um cano. É um cano, tá vendo? Sim. Puxa, que pena. E aí vem uma madeirinha e veio a lâmpada, Mac. É uma lâmpada linda. Vou abrir aqui, mas não vou tirar, porque era pra não quebrar também a lâmpada. Mas é aquelas lâmpadas de filamento. Ai, olha que belíssimo. Ó! Linda, adorei. Vou abrir essa, hein. Free Faro, Mac Nóbrega e Carol Pinheiro. Olha! Que coincidência a gente, né? Isso eu acho. Mariela e Carolina. Quem são essas? Ai, Mac, são coisas pro cão e pro cookie, Mac, do Scooby-Doo. Peraí, vamos abrir primeiro a carta. É pra você, cookie! É! Olá, Carol e Mac, tudo bem? Um dos personagens de quatro patas mais amados de todos os tempos chegou por aqui. Achamos que vocês também vão se apaixonar por essa novidade. Vem, cookie, vem! Em parceria com a Warner Bros, nós da Free Faro lançamos uma linha completa de itens para cães e gatos inspirados em Scooby-Doo. É, babuxi, cara! Ele já sabia que era pra ele também. Mac, tem muitas coleiras, tô confusa. Peraí, essa aqui é o quê? Kit para gatos. Ou seja, a única que pode usar isso. Hihi. Hihi. Então, essa aqui é da Hihi. Coleirinha pra gato, sabe? Mais uma para gato. Então, Hihi, Luli, Tita... E veio mais um de gato... Não. É. Mais um kit para gatos. É. Vieram três kits para gatos e dois para cães. É isso. O do cookie é menor do que o do cão, Mac. Ó, ó. Esse é do cookie que vem... Ai, vamos colocar a cookie pra ver se valoriza sua beleza natural? Ai. É o símbolo do Scooby-Doo. Deixa eu ver. Ai, que coisa mais linda, mostra! Nossa, que elegância, cookie! Olha! Você é tão bonito que até dói o olho. É muito lindo! Hum, eu te amo! Tá, então o do cookie e o do cão é um pouquinho maior tudo. Tá? Eu amei! Olha que linda a guia! Ó. Sim. Muito fofo. Ai, o cookie deitou. Ai, eu te amo! Posso escolher uma? Pode. Essa aqui, ó. Nossa! O que é isso? Moleve! É moleve! Peraí, gente! Eu tô aqui, eu juro que eu tô aqui. Mas é que eu tô temporariamente... Nossa, Mac! São duas sacolas! Peraí! Peraí! Nossa paixão por tecidos vem de longe e tem muito significado. A Vila Nova é o fruto do sonho de Jorge Matney, pai de três sócios da Vila. Marcia, Adriana e Abraão. Que foi o criador de outra tradicional marca de tecidos com mais de 60 anos de histórias. A família sonhava em ter uma loja que tivesse uma energia de casa. Para receber todos, como quem recebe amigos. Como com plantas, verde e um café. E a Vila Nova foi criada pra honrar esse sonho, Mac. Olha! É uma loja online... Ah, não! É uma loja física e também tem a loja online. Tem plantas de café, a loja física tem plantas de café. É? Ai, vamos? Quando tiver vacina, vacina? Vamos ver, então, o que que veio, né? Ai, gente, que perfeita! Meu Deus, eu amei! Amor, olha essa almofada. Amor! Olha essa almofada. É tipo, boa qualidade, sabe? Boa qualidade, Mac. Gente, que isso! E eu acho que essa aqui é pra você, Mac. Tá na cara que é pra você. Puta, é maravilhoso! Ah, Fê! São tigres coloridos! Que linda! Meu Deus, é gostosa a almofada? É maravilhosa. E olha do outro lado. Ai, que linda! Vai ficar belíssimo com seu sofá rosa. É... Quando ele existia e o que eu não tinha comido ele. É, então eu vou ter que recolher essa, porque eu não destruí também. Mac, não é lindo? Perfeito, amei! Não, olha aqui, tem coisa mais eu e mais você do que isso. Amei, Vila Nova, arrasou. Não, vamos entrar agora no site da Vila Nova e vamos comprar almofada. Ô, gente, eu vou falar. A almofada de qualidade não é uma coisa fácil de encontrar. Peguei uma! Voltei! Vamos ver, vamos ver. Olha! Veio numa caixa de presente, ó, Mac. Olha, Mac, são tiaras! Pera aí, deixa eu abrir. Ai, então ela tá querendo uma tiara pra usar como cabelo curto. Olha! Ai, vai ficar belíssimo! Eu não tenho nenhuma tiara. São vários acessórios, na real. Deixa eu abrir a carta, pera aí. Yay, Carol! Receba com muito amor e carinho esses acessórios e que eles realcem ainda mais sua beleza. Que é maravilhosa como você. Olha! Um sonho está sendo realizado. Poder te presentear é tudo de bom. Ai, obrigada! Espero que você goste, use e abuse. Beijos! Max Lu Biju. Max Lu, Mac! Vamos abrir as coisas da Max Lu. Tem muita coisa! Ai, tem um negócio maravilhoso. Tem um scrunch com lacinho tie-dye, olha. Ai, combina com a minha roupa, olha. Gente, a pessoa do cabelo descolorida, ela é muito feliz. Faz três dias que eu não lavo o cabelo. É um sonho na minha vida, né? Olha aqui! Ficou bom? Ai, um brinco maravilhoso! Ai, vou mostrar tudo, né, Mac? Se tiver seis horas esse vídeo... Olha que linda essa argola coloridinha. Aí veio também argolas de coração. Mas aí não é argola, né? É um coração. Mas em formato de argola. Não, em formato de coração. Não, uma argola em formato de coração. Não, uma argola só pode ter formato de argola. Ai, Mac, tá bom. Aí veio um brinco em formato de abridor de latinhas. Tá muito na moda isso, sabe? Tipo, como se... É que esse aqui não é bem isso. Mas é que tá bombando, sabe? Sabe? Não é abridor ou o anelzinho? Aqui, ó. Anel de latinha colorido, ó. Ah, o anelzinho, tá. Bonito, né? Pink. Aí temos corações, vários corações. Mentira, tem dois. Um douradinho e um branquinho, ó. Ai, olha! Duas borboletas. Espera, uma rosa e uma roxa. Nossa, uma rosa e uma laranja. Eu falei roxo. Ai, que bonito, olha. Tipo, borboletas, sabe? Elas estão voando. Fivelinha pro cabelo, algumas coloridas, tals. Aí veio uma corrente de chavinha, de cadeado e uma laranja também de cadeado. E aí tem as tiaras, né, Mac? Vamos ver qual você vai querer colocar já, que eu quero te ver de tiaras. Ó, elas são douradas. Eu vou escolher uma pra você colocar. Aqui vem duas, ó. É tipo um mix. Rosas, laranja, ó. Aí tem uma rosa roxa e furta cor. E uma toda colorida. Eu quero que você ponha essa. E fica muito legal! Dá pra ver? Dá, super! Mas não é um dá pra ver, tipo, escancarado. É tipo um... sabe? Nossa, ela é boa que não aperta a cabeça. Não aperta. Eu senti quando eu peguei, é. É. Mac, olha isso. Parecem geleias. Geleias? Parece. Ai, eu amo o cheiro de juta. Me lembra que faz... É geleia! Nossa! Eu amo ganhar geleia. Fico tão feliz. A melhor geleia que eu já comi na minha vida foi você que me deu. De rosas? De rosas. Oi, Carol! Este é um presente da loja online Super Bom para você aproveitar com o Arthur e o Manu. Ai, Super Bom é de coisa vegetariana, é mó bom. É, olha aqui. Super Bom. Transformando mais que hábitos. Transformando vidas, Mac, ó. São quatro geleias. Geleia de frutas vermelhas com chia. Geleia de amora com sementes. Adoro semente que faz no meio do dentro, sabe? Uma geleia de morango com chia. E uma geleia de damasco, aposto. De damasco com pedaços. Escolhe duas. Escolhe uma. Pra quê? Pra você experimentar ou pra eu levar pra casa? Pra você levar. Morango... Filha da puta, senão você ia escolher que você não quer pra eu sementar. Não, não, não. Eu quero que você... tipo, escolhe uma aleatoriamente. É, pra você. Eu gosto muito de geleia de morango. Então vai, calma. Deixa eu ver qual é. E eu fiquei afim de experimentar de damasco com pedaços. Mac, eu queria de frutas vermelhas e de amora. A gente é perfeita! Quer ser minha amiga? Aceito, eu aceito. Você quer uma overdose de frutas vermelhas? Eu amo, eu amo. Mac, então eu quero abrir uma aqui, menina. Que é enorme também. Olha isso. Deixa eu ver se é pra mim... Mac, é pra você! Pra mim? Na verdade, não é bem pra você. Mas é da Tokstok. Ai, meu Deus, que honra! Sabe pra quem é? Olá, Luli, Tita, Rihanna e Cão. Rihanna, tá? Não é Rihanna? Rihanna, Rihanna. A gente sabe o quanto a Mac se diverte com a companhia de vocês, turminha. Por isso, esses presentinhos são para ela acompanhar vocês quatro por todos os cantos da casa. E para nenhuma gata roubar mais a cama do cão. Gente, a Rihim rouba a cama do cão. Vamos ver, Mac. A Tokstok te mandou um presente! A própria Tokstok. Mas tudo bem a Rihim roubar, porque o cão rouba tudo, entendeu? Delas. E não só delas, seu também, né? Então, exatamente. Quando elas roubam a almofada... Você fala, isso mesmo! Uma almofada belíssima. Ai, que linda! Olha, Mac! Nossa, é muito bom, assim, que não tenha beirada, sabe? É pra deitar aqui em cima e... Combina com a sua camiseta. Eu não vou tirar desse saco, tá? Pra você levar. Mac, me dá esse! Eu te imploro! O quê? O nosso quebrou! O nosso pote de ração? É! O nosso, meu, do cookie, o Arthur remendou com durex. E é o nosso... Olha aqui, Mac! É ele mesmo! Não, aí veio um panfleto com o nome dos quatro, impresso no panfleto, Mac. Ai, eu amo. Olha aqui, aí veio aqui, ó, a tampa do pote. Gente, o melhor pote de ração, é maravilhoso. Ih, um brinquedo pro cão! Ai, que lindo! E olha isso, Mac! É uma molinha aqui, gostoso! Vai durar três segundos. Vai! Obrigada, Tok Tok! Ai, que honra, sério! Ai, meu amor! Que os meus estão lá intactos. Os meus quebrou, né? O Arthur remendou, eu vou pegar depois. São duas caixas, Mac. Acho que é uma pra mim e uma pra você, viu? Tease or Trick. Camiseta, camiseta. Vieram duas caixas, então acho que é uma pra mim e uma pra você. Vamos ver. Oi, Carol! Somos a Tease or Trick. Uma nova marca de camisetas que nasceu para abalar as estruturas da internet. Todas as nossas peças são produzidas manualmente, feitas de 100% algodão. E principalmente com muito carinho, para que nossos clientes recebam um produto Maravigold em casa. Nossa primeira coleção tem como tema Signos. Olha! A minha é Ares, né? Ah, não! Essa aqui é sua! É escorpião? Isso aqui é... Ah, não! Isso é Ares! É Ares, ó. Ares. Veio aqui, ó. Uma camiseta da Ariana. Grande. E... Ai, meu Deus! Amei! Vai, Mac! Lê aí! Ares, porção. Um signo em quem queira. Quantidade por porção, cabeça dura, 300%. Corra ou morra, 100%. Paciente, 0%. Líder, 200%. Sarcástico, 60%. A vida da festa, 80%. Diz as coisas como são, 100%. Essa sou eu. Agora vamos ver você! Eu vou ler a sua, eu vou ler a sua. Então veio aqui, ó. Escorpião, uma máscara... Meu signo não é escorpião, no caso. Gêmeos, é seu signo. Não, eu esqueci. Não. Eu esqueci seu signo. Peixes. Peixes. Peraí. Ah, não! Não é meu. É de câncer, Mac. Escorpião é o Arthur. Olha aqui, Mac. É porque ela não sabia se ele ia ser leão ou câncer. Ela mandou as duas. Ah, não acredito! E aqui é a do Arthur, ó. Escorpião. Que legal! Ah, não! Alguma dúvida que eu vou vestir Manoel de gêmeos? Não, e é linda a camiseta. É gêmeos? Mas ele não é gêmeos. Ai, gente, eu tô louca. Eu tô louca. Você pode me deixar ser louca? Obrigada. Alguma dúvida de que vou vestir o Manoel de cancerianinho? Ai! Olha lá, ele tá chorando. Feito um bom canceriano. Dramático. Nossa, gente! É uma caixa enorme e um pezinho. O que você acha que é? Eu acho que é uma outra caixa dentro. Só saberemos. Só vou tapar o pítido que tem na outra caixa. Depois que você vê a caixa. Tá bom. Só um minuto. Mas que tem outra caixa aí dentro é indiscutível, né? Eu não acho que é outra caixa. Acho que não. Não era uma caixa. Da Eternize Seu Céu! Gente, olha aqui. É uma outra marca que eterniza o céu. Que no último recebido, teve uma. Aí, ó. Somos a Eternize Seu Céu. Uma marca que ama eternizar momentos mais especiais da vida. Hoje, resolvemos eternizar esse momento mais especial, Carol. O nascimento do Manu. E fizemos isso com algumas informações. Olha que legal. Arroba Eternize Seu Céu. Olha aqui, o céu no momento que Manoel nasceu. Eu não sabia que tinha várias empresas que faziam isso. Nem eu! Eu não sabia que isso existia! Que loucura! Nem eu, também não. De repente, estão eternizando o céu. Isso aqui, eu acho que é uma coisa de... Pra quando nasce, né? Ué, mas você pode dar isso de presente pra qualquer pessoa. É, é uma legal! É muito legal! Tipo um presente de aniversário, ó. No dia que você nasceu... O céu tava assim. O céu tava assim. Mas aqui é foda, porque você tem que saber que horas a pessoa nasceu. Ah, mas aí você dá aquele jeito de perguntar, né? Daquele jeito... Como você pergunta pra alguém que horas a pessoa nasceu? A pessoa nunca vai desconfiar que é pra você fazer um eternizante. Não, não vai. Ela vai achar que você vai fazer uma pastral dela escondido. É, exatamente. Você fala assim, nossa, e minha mãe? Que... Não sabe que horas ela nasceu. Só mãe sabe que horas você nasceu? É, isso é bom, isso é bom. Oi, Carol. Mães inspiram mães. E você inspira muitas de nós. Por isso, queremos te convidar pra conhecer esse projeto. Vivemos a jornada materna juntas e idealizamos o Benditas Mães. Um aplicativo que conecta mães profissionais especializadas em marcas do segmento. Marcas do universo infantil, materno e feminino estarão presentes no nosso clube de benefícios. Com o cupom Benditas Mães, oferecemos 15% off para elaboração do enxoval do bebê. Ai, que legal! Nossos propósitos é tornar a maternidade mais leve e menos solitária. É tipo um app pra... Que foda! Que legal! Deve ajudar a mãe em várias fases. Conecta mães, conecta profissionais, lojas... Animal! Aí elas mandaram aqui, ó... Ah, que legal! Escovinha de dente para três mais. Aqui tem doses diárias de amor, Benditas Mães. É bom esse nome, né? São uns cards pra você tirar, tipo, uma frase de inspiração. Vou tirar um, depois você tira outro, tá? Tenha coragem para seguir seu coração e sua intu... Peraí! Tenha coragem para seguir seu coração e sua intuição. Você ficará bem. Vai, agora é a sua vez. Vai, lê, lê! Seja quem você deseja ter por perto. Ah, que legal! Ai, eu tô precisando muito desse recebido! Ó o pior! Ai, eu não vou perguntar o que é de novo, Mac. Não, eu já esqueci de novo. Olha, veio um... Nossa! Ah, é de uma coleção Tóquio. Aí veio um Tsuru, ó. Vamos ver. Ai, Mac, essa coleção tem cada cor maravilhosa! Vamos ver qual eles mandaram. Olha! Veio um rosinha, um rosão e um dourado de brilhos. Esse rosão é belíssimo, hein? Nossa, é lindo! Meio roxo, né, na verdade. É, meio roxo. Mas não é bem roxo, é meio rosa. É, roxo-rosa, roxo-rosa. E vieram... Ai, Mac! Vem um leque! Ai, sempre que eu vejo isso, tem uma vontade de colocar aqui, assim... Tchururu! Nossa, Mac, tem uma cor nessa coleção que... Meu Deus do céu! Olha que cor maravilhosa esse verde aqui, ó. Lindo! Nossa, belíssimo! Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Ser inconveniente tem suas vantagens. Eu fui inconveniente no último recebido e reclamei que só a Mac tinha ganhado um presente da Zizou. Zizou, Zizou, já vamos descobrir. E aí... Zizou! Eles mandaram pra mim! Pedinte! Pedinte! Ai, arrasei! Vamos lá! Oi, Carol! Já começamos atendendo o seu pedido como pronunciar Zizou. Vamos lá, repete com a gente! Zizou! Agora, devidamente apresentados, precisamos dizer que além de nós termos seus fãs, sei! Olha, ela é grata! E sabemos que já faz parte do nosso mundo através dos nossos travesseiros. Nós gostaríamos de assumir a... Não gostaríamos de assumir a responsabilidade de criar intriga entre duas grandes amigas. Para igualar a experiência de sono de vocês, estamos enviando esse produto que é simplesmente UAU. E você tem a Mac pra confirmar o que estamos dizendo. Eles mandaram pra você o que eu tenho e pra mim o que você tem. Deite, role, estique, desenrole, abraça e se jogue para aproveitar ao máximo o toque e a sensação extrema, suave da polpa de bambu. Não é qualquer parte, não é a polpa. Ai, que legal! Amanda e Nath. Gente, obrigada! Confesso que quando chegou em casa, eu fiquei um pouco tímida. Fiquei tipo... Ai, meu Deus, eu tava zoando! Mas era verdade. E agora eu tô felizinha, né? Vamos abrir, vamos abrir. Carol, não sabíamos o tamanho do UAU... Ah, chama UAU! Mas para não ensagar a surpresa, arriscamos no Queen. Acertaram! Pedimos a gentileza de casa e se não, seja o seu vídeo da cama nos avisar. Não, vocês acertaram, gente. Vocês acertaram super! Ai, Maqui, o seu veio nessa embalagem? Faz tempo que eu comprei, mas acho que veio nessa caixa. Gente, que marca! Sério, gente. Não vou mais falar, entendeu? Sério. Você usou travesseiro? Eu uso todo dia. E aí, não é maravilhoso? É bom, é bom. Você colocou quantos recheios? Dois. Ah, igual eu. Um grande... Mas eu acho que ainda quero testar com três, sabia? Eu quero botar o último lá, pra ver. É? É. Me conta. Ele é bem firme, né? Eu gostei. Bem firme, é muito gostoso. Não, gente. Sério, olha esse negócio. Vem numa... no envelope rosa, perfeito. Olha isso. Vem um kit completo, Maqui! Eu não acredito. Olha, temos... temos duas fronhas. Uma, duas... Gente, é o melhor. É muito bom. Só que só tem brancos de sul, poxa! Ai, é geladinho, é geladinho. Foi a única exceção que eu abri pra um lençol branco em minha vida. Sério? É, não tenho nenhum outro. Ih, veio o lençol de cima e o de elástico, Maqui! Eu tô muito feliz! É muito geladinho. O que que ainda pode ter vindo aqui nessa embalagem? Não precisa de mais nada. Que isso? Oh! Eu não creio. Su, será que é um cheiro? É uma vela? Puta, é uma vela, Maqui. O cheiro é bem-estar. Cheira, cheira. Hum... Bem-estar. E veio aqui um negócio, deixa eu ver. Tiro com a minha. Ai, vieram dois chás, Maqui. O chá viver e o chá dormir. Pra você acordar e dormir. Ai, sério, sou... Não, zissu. Perfeitos. Perfeitos! Pessoal, tirei o batom. Mas ele tava aqui firme e forte. Olá, Carol e Maqui. Que prazer em podermos nos apresentar. Primeiramente, parabéns por serem essas grandes mulheres. E agora com o Manuel, que certamente terá muito orgulho da mamãe, da vovó e da Dinda. A Agência de Viagens Mulheres pelo Mundo é uma agência focada em viagens apenas para mulheres. Que legal! Ela foi criada em 2010 e desde o início de 2018 está sob nova direção com as sócias proprietárias Fernanda e Raquel. Proporcionamos às nossas clientes experiências inesquecíveis e roteiros que oferecem diferenciais. Nas nossas viagens, possibilitamos a conexão de mulheres, estejam elas em qualquer parte do Brasil, para viajarem juntas. Que demais! Temos muito orgulho de sermos pioneiras e desbravadoras, podendo proporcionar essa experiência de descobertas, novas amizades, encorajamento e esperança a todas elas. Já somos mais de 12 mil mulheres cadastradas para conexões em futuras viagens. Uau! Nossa, deve nascer várias amizades. Um beijo grande pra você, Mac e Dona Emília. Veio uma viagem! Ai, que legal, Mac! Esse é o seu, olha! Veio um chinelo com mapa mundi. Veio uma nécessaire, Mulheres pelo Mundo. E uma bolsa, ó, Mac. Mulheres pelo Mundo. Ah, tem um pra mim, um pra sua mãe e pra você, é esse? Acho que é. É. São três kits. É. Que legal! Aí veio o mesmo chinelo e veio um outro, ó, de praia. Nossa, a ideia é muito boa! Muito! Porra, é muito legal a ideia, né? Às vezes a pessoa quer viajar e não quer viajar sozinha, ó, né? Ó, tá esse aqui, ó. Tá escrito Chegou! Chegou! Cheguei! É para você, por isso que você queria, né? Ai, Mac, você é muito chato. Eu não vejo, que saco! Eu só vi que a gente chegou! Vamos ver. Mac nobre, é você? Sou eu. Ah, então é pra você. Tem uma caixa, Mac, aqui dentro. Eu acho que é um calçado, Mac. Olha! Olha que lindo! Olha, tem uma bike. Tem. Aragana. Ai, Mac! Não sei o que é, mas que lindo! Mac, sabe como tá escrito aqui? Olá, jovem! Tudo bem? O meu nome é Seu Miranda. Que nem o Seu Aldemir, tá escrito Seu Miranda. Mas essa galera da Aragana adora me chamar de Seu Mirandinha. Eu trabalho na portaria do escritório deles, aqui em Porto Alegre. Já faz um tempo que eles inventaram de fazer uma linha de tênis inspirada em mim! Ah, não! Vê se eu posso com isso! Mas pensando bem, gostei da ideia. Combinei com eles que todos os pares terão parte da venda direcionada para uma casa social. E olha o Seu Miranda! Não, o Seu Miranda é perfeito! Eu ia querer! Tem a porta do Seu Miranda? Tem! Ele é incrível! Olha aqui o Seu Miranda! Muito descolado! Maravilhoso! E vocês sabem, né? Seu Miranda deve falar, olá, jovem! Seu Mirandinha! Pra todo mundo, é! Aí veio aqui, ó, Mac, o saquinho pra você guardar. Mac, você vai receber um calçado inspirado no Seu Miranda. Não, eu já sou honradíssima! Não, que isso! Seu Mirandinha! Seu Mirandinha, Seu Mirandinha! Veio um... Casa Palavras! Será que Seu Miranda fica jogando Casa Palavras? Seu Mirandinha! Não, gente, é maravilhoso isso! Contatos para shows, Kleber e Camargo. Só que o Camargo, cara, é o Zezé de Camargo! Olha aqui! Não é o Zezé de? Ou então é alguém igual? Claro que não é o Zezé de! Talvez seja da família, mas não é o Zezé de, pô! Aí veio aqui... Ah, você vai tomar! É sua cara! Deixa eu ver... Seu Miranda é estiloso. Sério, olha aqui! Olha! Olha o Seu Miranda, que descolado! Mano, Seu Mirandinha arrasa! Olha aqui! Que lindo! Não é lindo? Não, Mac, sério! Eu amei! Arrasaram! E ainda veio uma máscara muito, muito legal, olha! De listras! Arrasaram, sério? Não, sério! Perfeitos! Seu Miranda, vou honrar seus sapatos! Ah, não! Você não sabe! Tem o Seu Miranda estampado na língua! Do tênis, velho! Juro! Não, para! Eu amo essa empresa! Eu não sei, mas eu amo! Saca só o Seu Miranda aqui, ó! Gente, maravilhoso! Mano! Eles deviam chegar todo dia no escritório e falar Um dia a gente precisa fazer uma coleção do Seu Miranda! Mano, o Seu Miranda é foda, velho! Aí era uma piada, mas aí foi virando... Aí um dia rolou, é! Não, vamos fazer a coleção do Seu Miranda, vai! Putz! Não, sério! Perfeitos! Mack, veio um cartão! Tava aqui dentro! Não, pra você! Esperamos que goste! Com carinho, O Que Vestir, vende no O Que Vestir! E arroba Aragana Concept! Amei, amei! Foda, foda! Nossa, esse tá muito pesado! Meu Deus! Peraí! Não! É o que eu tô pensando! É! Amigos e amigas! Finalmente, chegou a hora! Chegou a hora de eu contar pra vocês toda a verdade! Eu e Nina Secrets não somos mais amigas! Tá zoando! É o kit dela! Até agora eu não tinha recebido! E aí eu não postei! Não falei nada! É porque eu não tinha visto, não tinha recebido! Aí as pessoas, vocês estão estreme... A amizade de vocês está estremecida! Não! É porque tava lá! Nossa, eu preciso mandar pra ela uma foto agora, pro ano que chegou! Porque ela tava assim... Amiga, chegou! Amiga, vai lá ver se tá lá! Por favor, vai ver se chegou! Peraí, eu preciso mandar essa foto aqui! Antes mesmo de eu abrir... Vou falar pra ela, parece que agora a gente pode ser amigas de novo! Peraí! A coleção da Nina tá à venda em... Ela é da Eudora, mas tá à venda em um milhão de pontos de venda! Tipo, Sephora, Renner, quem disse Berenice... Tipo assim, dominação mundial! Então temos aqui o... Temos aqui o press kit, que é um camarim. Olha aqui! Tchau! Eu já testei, né, alguns dos produtos, porque eu tava numa rodada de testes. Mas temos o primer, que é da Um Blur. A base, em três tons. Porque tem muitos tons, né? Cor 00, cor 05, cor 10. É, eu acho, pelo que eu lembro do meu teste lá, que a minha era 00. Ah, é essa mesmo! Nossa, é a minha cor, tipo... Exata! A esponja, que eu tava louca pra testar. Ó, Nina Secrets. Veio a paleta! Êêêê! Peraí, paleta é tudo! Olha isso, que lindo, velho! Olha isso! Nossa! Peraí, vou passar agora mesmo aqui um negocinho aqui, um brilho aqui. Pá! Olha isso, é um glitter! Dá pra ver, Maqui? Dá! Nossa! Tá! Dois batons bala. Ah, não! Não é batom! É um balme, que ele... É um balme tint, que tem a... Fica da cor que é a sua... Que tem a ver com a sua pele. Tipo, é um negócio assim. Aí tem três batons... Ah, não! Cinco! Cinco batons mate. Líquido? Líquido mate, é. E olha aqui. Vou passar o balme, vou passar o balme. Peraí. Aí... Ficou meio rosinha. Gostoso! É tint mesmo! Passei fora da boca... Ficou na minha pele. Ai, que gostoso! Hum! Adorei! Ai, amei, Nina! Tô muito feliz, viu? Muito orgulhosa! Super Mamãe. Manoel tá fraco, hein, Maqui? Ô, tá fraco! Veio tudo... Pô, é dia das crianças! Pois é! É memo! Aquela que cobre o presente, né? Cadê, pessoal? Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Super Mamãe. Nossa, que pesado! Que que é isso? Ai, são potes de vidro para armazenamento de leite materno! Que maravilha! Oi, Carol! Tudo bem? Você conhece a Super Mamãe? Ela nasceu do empoderamento de uma mãe que gostaria de manter o aleitamento materno por, no mínimo, seis meses. Eis que, então, ela quis ajudar outras mães nessa linda jornada da amamentação. Acompanhamos seu Instagram e adoramos ver os lindos pezinhos do Manu. Que sempre que eu tô amamentando eu posso os pezinhos. Também vimos como você trata a maternidade com simplicidade e transparência. E isso é lindo! Pois ajuda outras mães a se sentirem no mesmo barco. Você está recebendo a nossa queridinha, a bolsa térmica da Super Mamãe. Ela será sua aliada na volta da casa dos avós do Manu, por exemplo. Quando você extrair seu leite e precisar transportá-lo da casa dos avós até a sua, sem perder o alimento ouro do Manu. Ai, que legal! Produtos para amamentação, brinquedos educativos e itens para alimentação. Que legal! Tem aqui, ó, a bolsinha térmica. Olha aqui! Aqui dentro é uma bolsinha térmica e aqui dentro tem esse negócio que mantém gelado. E aqui, ó, estão os potinhos de vidro. Muito legal, muito legal isso aqui. Muito útil, muito útil. São seis potões. Mac, vou abrir uma outra caixa riquíssima. Caixa não, sacola. Carolina Herrera. 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 O que eles mandaram? Eu já sei o que é a coleção nova! Carolina Herrera lançou uma linha de maquiagem, você tá sabendo, Mac? Você viu no seu feed? Você não foi impactada? Não, não fui. Sem abrir, eu vou contar o que é, porque eu vi no feed. Você vai pirar! É uma linha de maquiagem da Carolina Herrera, customizável, em que tudo vira acessório. Não, sério. Por exemplo, tá? O que eles mandaram aqui? Pra vocês entenderem o rolê. A Tô de Crespa fez um publi disso aqui, um vídeo lindo! Vieram dois pingentes, KP, e vende na Sephora. Então você compra as coisas e monta. Aí, olha que foda. Um pingente. Aí tem várias embalagens pros batons e tal, tipo os cases, sabe? Aí você pode, tipo assim, aqui você pode colocar o K.A. Você pode ir customizando. Vira brinco, vira colar, vira... E você customiza a peça. Quer ver, ó? Vieram duas balas de batom. Peraí. Vem aqui um batom, que cor é? Beautiful head. Ó, aí... Olha que lindo! Meu Deus! Aí, ó... Pá! Aí, ó... Você vai customizando. Coloca o que você quiser, onde você quiser, tipo... Mas aí, como você pendura na orelha? Ah, com seu brinco. Enfia o brinco. Ah, tem gente com pingente. É, e aí, isso aqui pode ser, tipo, o chaveiro da sua bolsa, saca? Tipo, a chave do carro. Sei lá, do que você quiser. Ah, aqui, ó... Marque a argola pra virar chaveiro, ó. É que aí você compra as peças, entende? Mas, ó, peraí. Eles me mandaram um chaveiro, claramente. Ok. Que legal! Mano, é tudo! É tudo! Animal, sério. Aí veio outra cor também, de batom. Deixa eu ver que cor é. Nude Touch. Vem um vermelho e um nude, ó. Lindo! Meio marrom, ó. Belíssimo. Arrasaram na ideia mesmo, né? Porque não dá pra balançar, né? Maquiagem... Assim, dá. Dá, dá, dá. Quando lança um negócio novo, assim, você fala... Caralho, como nunca ninguém pensou nisso, né? Não, assiste depois o vídeo da Tô de Crespa. Nossa, é foda! Olha que legal! Já fiz dois negócios aqui, ó. Aqui, as mina tão usando, ó. De anel! Dá pra pôr no anel, ó. Maquinó, brega. Uh! 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 Nossa! Olha, cheguei! Minha outra caixa tá com que eu cheguei e essa também. É tendência das caixas. É da Eudora, é da Eudora. Olha aqui. Maqui, você recebeu todas as maquiagens da Nina! Olha! Olha lá! Tudo, ó. Vieram três cores de base, a paleta, os batons, a esponja. Isso aqui tá sendo disputado a tapa, viu? Vou armar uma banquinha na frente de casa e vender. Tem três cores aqui, pessoal. Cobra mais caro, cobra mais caro. Na minha mão é mais barato! Eu consigo apagar a fudanina aqui ainda, hein? Com recadinho no ato é mais caro! Gente, que isso? Jogo das máscaras. Ai, olha! De criança! Que legal! Peraí! Olá, parça de jogo! Tudo bem? O Dia das Crianças é uma data especial pra muitas pessoas. Ainda mais para os pequenos. Pensando neles, a Copag desenvolveu o jogo das máscaras para conscientizar a criançada. Gente, são duas máscaras de tecido. Ah, eu não vou abrir, que eu vou dar de presente. Porque o Manuel ainda não vai usar máscara, né? Vou dar pros sobrinhos do Arthur. Ó, vem duas máscaras e giz, coisinha de pintar, pra você pintar as máscaras. Ai, que legal! E tem, tipo, cartas, sabe? Assim, você vai tirando e vai pintando. Demais isso! Imagina que legal você fazer com o seu filho, né? Isso aí tá bem embalado, hein? Nossa senhora! Passaram os anos de fita inteira. É da Aquivill. Lente Transition. Olá, Carol Pinheira. Tudo bem? Sabemos que você usa lente de contato. Sim, inclusive acabaram por isso estou de óculos. E queremos te presentear em primeira mão novidades da Aquivill. As lentes de contato Oasis. Com transitions. Como? Ah, deve ser só, tipo, que o olhar fica mais confortável de dia e de noite. Considerado pela Times, uma das melhores invenções de 2018. Elas fazem parte do nosso portfólio de produtos e são as únicas gelatinosas do mercado capazes de filtrar a luz e os raios UV que estão associados à exposição solar. Seria demais se fosse uma lente que ficasse escura mesmo. Quando você tá, tipo, de noite, você tá dormindo, sei lá. Mas, peraí, você vai ficar de olho fechado? Não, aí você fica, tipo, crepúsculo, assim. Você fica de olho aberto, mas você não precisa fechar o olho pra dormir, entendeu? Porque vai vir o preto. Tá louca! Mas não dá pra dormir de olho aberto. Não, não dormi. Tirar um cochilo só. Não dormi a noite inteira. Eles mandaram... Mano, eles mandaram com o meu grau. Eles mandaram com o meu grau. Não tô acreditando. Veio aqui, ó. Dois pares, pelo que entendi. Ah, não! Em cada caixinha, contém seis. Seis contact lens. Ah! Two-week replacement. Mas eu não sei como é que usa lente. Você usa uma cada dia? Depende, tem vários jeitos. Acho que dura duas semanas, né? Acho que é isso. Nossa, vou testar, mas é hoje mesmo o Aquivil. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha! Gente, que isso! Ai, é pra Manoel! Gente, é uma marca de coisa de criança que chama La Roche. Eu ia falar, que isso? É um produto La Roche pra criança? La Roche? Gente, não, mas é de adulto também. Gente, nós da empresa Calçados La Roche ficamos muito felizes com a chegada do Mano. Ah, não! Ah, não! Ah, não, Maqui, você não sabe! Vem um calçado pro Arthur e um pro Manoel igual! Gente, para! Olha isso, olha isso! Olha aqui, o da criança e o do pai! Olha lá, olha lá! La Roche! É tal pai e tal filho! Ai, gente, não acredito! Ai, número 18. Eu não sei qual é o número do Manoel. É grande, ó. É. O número dele é... Ainda não uso sapatos. Eu odeio gente chique, eu não uso sapatos. Maqui se foda! Tá, temos aqui duas caixas iguais. Uma para Carol Pinheiro, outra para Maqui Nóbrega. Vou rasgar as duas! Maqui! Peraí. O meu é amarelo, o seu é laranja. Vou ler o meu, né? Gostaríamos de dar parabéns pelo nascimento do Manoel. Estamos apaixonados por ele, fofura! Sabemos que ainda está distante, mas já gostaríamos de deixá-la preparada para os capítulos que vêm por aí da sua vida de mamãe. No dia 21 de setembro, segunda-feira às 19h, estreia Crush, a websérie no YouTube. Nossa, mas já faz tempo. O que que é isso? Não sei, mas 21 de setembro já foi. Ah, é. Estamos enviando Pipoca e Guaraná para você e o Arthur saborearem enquanto curtem as aventuras desse episódio inicial de Crush. Além de uma caixinha de som irada para ouvir em alto e bom som até debaixo d'água. Mas o que que é essa websérie Crush? Procura aí no YouTube, é no YouTube. Mano, veio pipoca doce. Teaser, vamos ver o teaser. Eu fiquei no Skype com o idiota do Kiko até quase duas da manhã. Também é meio gata, sabe? Você tem um rosto lindo. Eu podia perder uns quesinhos aí, dar uma emagrecida. É ficção, é real? É ficção, ficção. É uma websérie aí, Crush. E aí é isso, Maki. A gente ganhou pipoca, salgada, doce, uma caixinha de som e um Guaraná. Maki, é uma outra caixa agora pra mim, escrito Cheguei. Cheguei! Cheguei. Calma aí, qual que era a Cheguei? Era do seu Miranda? Ou era... A do seu Miranda tava dizendo Cheguei, mas tinha a outra. Gente, é da Vizela. E olha isso, eles mandaram... É tendência das caixas para que tu Cheguei agora. Nossa, eles mandaram... Ai, óleo de... É, primer de olhos. Vários tons pra igualar com a pele, é isso? Ah, é uma base para aquelas sombras esfumadas e tal, pra fazer cut crease. São dez cores, sendo oito tons de pele, mais o branco e o preto. Ai, olha que legal! Tipo, vários tons de pele, sabe? E aí, vem o branco e o preto, que é pra você fazer coisas artísticas, entendeu? Mas é o primer, saca? Que legal! E veio também várias paletas, ó. Look do dia, amor próprio. Vamos ver essa aqui. Ai, é tipo neutros, tons quentes, ó. Bonito! Aí, essa aqui é Seja Sua Melhor Versão. Ai, é colorida! Ah, você vai amar essa paleta, Maki. Olha isso. Nossa, que linda! Maravilhosa! Meu, eu sempre ouvi falar que os produtos da Visela, o pigmento das sombras é tipo... Uau! E esse aqui, ó, as quartas usamos rosa. São tons de rosa e roxo, ó. Belíssimos. Maki, e essa maravilha aqui, ó? Tadá! Pac-Man Elma Chips! Uuuuh! Olha aqui, Maki. A Elma Chips vem te convidar pra muitos momentos de diversão. Os Tazos estão de volta! E a gente ganhou a coleção inteira de Tazos, mano! Eu tenho um Tazo, porque outro dia eu comprei um Doritos e tinha um Tazo. Você brincava de Tazo? Claro que eu brincava de Tazo, né? Nossa, eu também. Maki, eu também brincava de Tazo, menina. Nossa, e aí eles vêm com um código promocional. Meu Deus, veio uma coisa muito legal, Maki. Que não é o Salgadinho, hein? É uma luminária de Pac-Man! Caraca, é muito legal! Olha, Manoel! O Manoel tá no colo da Maki. Olha! Uhul! É... Ele tá olhando, ó. Viveram o Salgadinho! Uhul! Eu quero Cheetos também. Qual você quer? Tem Doritos... Ruffles. Ruffles. Ah, não. Quero Lace. 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 Vamos abrir um Cheetinho, Maki? Um Cheetinho? Meu bem, que o Manoel não pode comer. Assim, você abre mais. Manoel, tô achando que é pra tu. Vamos ver. Oi, Carol. Tudo bem? Meu nome é Camila, com K. Sou designer gráfica. Toca aqui, Maki! Uhul! E aproveitando a demissão surpresa na pandemia, estou me aventurando nesse mundo empreendedor. Estou lançando minha marca de roupas infantil. Ai, é uma marca de roupas infantil minimalista. Amun. Arroba Eu Amo Mun. Enquanto ela ainda está no forno, aproveito pra te mandar meu mascote Leon. Além dele, estou enviando também os mimos de crochê que fiz especialmente para o Manu. Beijos, Camila! Ai, que amor, gente! Olha o mascote da loja! Ai, é um amigurumi de leãozinho! Ai, olha isso! É um cookie? Será? É um cookie! Olha esse! É uma raposa, Maki! É um mordedor... É um chocalho, Manoel! A mãe vai lavar, pra você poder brincar depois. Olha! Ah, não! Olha isso! Que lindo! Ai, que fofo! Gente, vai pro seu quarto, ó, Manoel! Quando você tiver um quarto, ó! Ele tá olhando! O Manoel tá olhando, ele gostou! Ai, gente, eu amei! Olha esse chocalho! Olha! Uau! Uau! Que lindo! Que lindo! Ele tá usando listrado! Ela contou aqui na carta que vai ser uma marca de roupas minimalista. Aguardo ansiosa, viu? Água de cheiro! Ai, não! Eu vi a Maíra Medeiros falando disso! Não, sério, olha o papel de carta, Dursinhos Carinhosos. Oi, Carol! Após o sucesso do lançamento da linha Selfie no ano passado, a Água de Cheiro volta com uma grande novidade. Dessa vez, estamos estampando um conjunto de personagens muito famosos dos anos 80. Ursinhos Carinhosos, Maqui! Eu ganhei o Ursinho Sol, Maqui. Ele é sorridente e brilhante. O Ursinho Sol ama estar com os amigos ou viver aventuras. Ele é sempre o mais divertido e energético da turma. É o seu perfume! Mano, Maqui, olha essa caixa, mano! Esse aqui, Maqui, é saída framboesa, coração jasmin, fundo âmbar. Sério, passada. Estou passada. Ó, aí vem... É uma... A garrafinha, ó. Hum, é gostosinho, ó. Ai, Maqui! Venho ele? Aaaaah! Ah, não! Eu amei! Quatro, cinco, três, dois, um! Ursinhos Carinhosos. Lembra, lembra? Veio adesivo dos ursinhos! Aaaaah! O adesivo é pra você colar no perfume, Maqui! Vou colar todos, só um minuto. Manoel, sua mãe tá brincando de colar adesivos. Fala, pessoal, não sei o que tá acontecendo. Ah, Manoel, que isso! Cinco, quatro, três, dois, um! Olha aqui, Maqui, como ficou meu perfume, ó. Ficou boa? É, colou tudo, né? Desordenadamente. Fala assim, Maqui, da criatividade, do talento criativo dos outros. Ficou lindo! Ah, bom! Ai, Maqui, eu tô tão feliz, eu te falei, né, desse recebido. Gente, eu fiquei tão feliz quando chegou essa embalagem em casa. Essa embalagem aqui é de uma marca que chama Cotton Cloud. Uma marca de coisas de bebê, de criança. E eu e Maqui conhecemos, antes da pandemia acontecer, quando a gente ia no shopping. Lembra, Maqui, quando a gente ia ao shopping? Então, aí a gente viu um quiosque dessa loja e ficou, tipo, pirada, assim. Aí eu não comprei nada no dia, mas entrei no site pós-pandemia. E comprei várias coisas pro Manoel. Inclusive, a mantinha que ele tem, que eu mais adoro usar nele, é dessa marca. E agora eles mandaram coisas, Maqui! Carol, querida, estou enviando algumas peças da Cotton Cloud para o Manoel. Tudo é feito com algodão 100% orgânico, livre de agrotóxicos em sua plantação. Protegendo a terra, a agricultura e a pele sensível do bebê. Espero que goste. Com carinho, Dani. Dani, eu não sei se você é dona da Cotton Cloud, se você é da assessoria, não sei. Mas eu já amo, eu já compro muito. E aí, olha como vem, que gracinha. Vem assim, quando você compra, as roupinhas vêm num saquinhos. Tão fofos, que dá pra você usar de saquinho de maternidade! Ai, Manoel, você vai arrasar com esses looks! Eles são muito gostosos. Vamos ver se é do seu tamanho. Olha! Ai, Maqui, olha! Ai, não, as estampas são demais. São lindas! Olha a calça! Ai, será que ainda serve na barriga dele? Acho que serve. Manoel, você ganhou! Você ganhou uma naninha! Chama Naninha Lala, Manoel! Olha! Que delícia! A mãe vai lavar pra vo... Ai, ela tá... Ela tá de gravata! Olha, Manoel, que gostoso! É um travesseirinho! Ah, não! Ele não tinha nenhuma naninha assim, olha! E aí veio também macacão, pijaminha de bolinhas, olha! Bolinhas azuis! Ai, que lindo! Não, para, para! Sério, olha essa estampa, Maqui! Linda, linda! Manoel, ó! Vamos lá, pessoal! Ainda tem uma bastante coisa, viu, pessoal? Para Maqui Nóbrega! Eu! Tá escrito Mariana Nóbrega! De novo? Que isso, Maqui? Que isso, pessoal? Vamos ver o que que é. Tem que mandar aqui pra Mariana Nóbrega. Maqui, é a Funko sua! Ai, meu Deus! Eu tava aguardando ansiosamente isso! Quem fez isso pra você? Não sei se é uma menina, se é um cara, não sei. Mas é uma marca que faz... Funkos personalizados! Mano! Fui! É um presente foda! Não, uma ideia muito boa! Oi, Maqui, tudo bem? Me chamo Fernanda. Atualmente tenho 23 anos e sou criadora da lojinha Montagnani Store. Adoro seu conteúdo nas redes sociais e falo tanto sobre as coisas que você disse que até minha mãe começou a te seguir e sempre conversa comigo sobre algo que você postou. Imagina as duas! Nossa, a Maqui postou um vibrador hoje! Enfim, nessa caixa contém um pop personalizado em biscuit e alguns adesivos com ilustrações minhas. Maqui, não, sério, Arthur. A caixa é personalizada. É um Funko da Maqui. Ai, Maqui, o cabelinho! O cabelinho tem um topetinho! Ah, não, Maqui, sério. Depois mostra a caixa, que é maravilhoso. E tá de papete, Maqui! Não, tá com a minha roupinha que eu usei outro dia na gravação. Ah, é! Ah, não, olha isso! Ah, não dá, sério. Não, Fernanda! Puta merda! Ela tá de sombra... de sombra neon, amarela. Mostra a caixa, sério. Não, gente, sério. Assim, sinceramente, não dá. É oficial esse, tá? É o boneco oficial. Maqui, não. Olha aqui a caixa. Max, se tivesse, eu compraria seu boneco. Não, sério. Mano, imagina ganhar um negócio desse? Que legal! Eu fiz todo mundo que eu conheço pra dar de presente. Fazer o funco do meu irmão, o funco do Manuel. Faz o meu, faz o meu. Não, sério. Sério, ela arrasou demais na ideia. Sério, sério. Muito bom. Olha aí, o Manuel. É, olha aí. Belo concreto. O que é um belo concreto? Isso aqui é um belo concreto. Belíssimo concreto. É um concreto? Mandou, foi a Sheila. Olá, Carol. Olá, Maqui. Meu nome é Sheila, sou jornalista. E desde julho deste ano, eu e minha mãe, artesã Jussara. Tem 35 anos de carreira, diga-se de passagem. Criamos a belo concreto. Dona Jussara, a rainha da argamassa, é encarregada de produzir todas as nossas peças de cimento. E eu sou encarregada de decorá-las e de todo o resto. Por isso, batizei de... A pebleia dos princês. Nessa caixinha tem três itens feitos à mão, com muito carinho, especialmente pra vocês duas. O primeiro é o press kit da nossa linha de potes, da coleção Candy. Que achei a cara da casinha da Maqui. O segundo é um press kit de uma linha personalizada só pra você, Carol. Sabemos que você irá se mudar do Jardim do Cimento. Portanto, preparemos quatro porta-copos inspirados em seu Max House, pra você levar com você um pedacinho do seu primeiro lar com o Arthur. Por último, mas não menos importante, envio você, Carol, quatro peças dos nossos pingentes natalinos. Um pra cada membro da sua família. Meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos ver. Peraí. Maqui, tem aqui. Tá escrito aqui, ó. Maqui. Maqui, as pessoas são muito legais, velho. E muito talentosas. Ah, sabe? Ô, Manoel. É, olha. Tá legal assim, viu, Manoel? É, na vida, viu? Não, é, Maqui. Você vai amar e vai combinar muito. Vem assim. Eu vou abrir, tá, Maqui? Com licença. Olha esses porta-copos. Que lindos. Olha isso, Maqui. Belíssimo. Maravilhoso! Eu já botaria na parede, né? Não usaria de porta-copos. Gente, olha, Maqui. Esse aqui é o inspirado no Jardim do Cimento. Eu gostei disso, que é pra gente lembrar do Jardim do Cimento, mesmo no apartamento novo. Ah, que lindo! É tudo verde, branco, cinza e preto, olha. Olha aqui, Maqui, que coisa mais linda. Olha aqui. Lindos. Não é? Tá, agora vamos ver os pingentes natalinos. Meu, e é tudo muito lindo. Tipo, belo concept. É um negócio... Olha o saco, que maravilhoso que vem o saquinho. Ai, gente, é tão legal, né? Ai, desculpa. É que eu fico falando isso, mas enfim, mas é real. Fofo, olha isso. São quatro... Peraí, ó. Primeiro tem... Ó, eu vou interpretar, tá? Eu e o Arthur. Interpretei, tá? Aí, pra mim, tem esse aqui, que é uma mistura minha e do Arthur. Que é o Manuel. Tá. E esse aqui, que tem eu e o Arthur, é o Kuki. Ai, que fofura, que fofura. Temos aqui não uma, não duas, não três, mas... Quatro embalagens da Intrínsecas, Maqui! Intrínsecas, não. Intrínsecas. Intrínsecas. É que tem os intrínsecos. Vou abrir essa daqui, que eu acho que veio igual pra nós duas. Vamos ver. Nunca houve uma empresa como a Netflix. Olha! A regra é não ter regras. A Netflix é a cultura da reinvenção. É muito bom, né? É muito pretencioso o título, né? Ó, vou ler aqui as máximas da Netflix, tá? Os salários são os maiores do mercado. Não existe política de despesas nem de férias. Ah, tipo, você tira férias quando você quiser. Acho que é isso. Não existe código de vestimenta, mas ninguém nunca foi ao trabalho pelado. Tentar agradar ao chefe é uma péssima decisão. Trabalho árduo é irrelevante. Não compro. Eu não compro isso aí. E ter um desempenho razoável não é o suficiente. Você está na Netflix. Aí, Mac, veio aqui um livro que é pra tu. Ah, você já assistiu esse seriado, né? Nada Ortodoxa? Já. É o livro da série. A menina que escreveu mesmo. É, lembra? Lembro. Eu falei disso no assistidos, é. Aí tem um outro livro aqui pra você, Mac, que eu acho que é o da Netflix. Vamos ver. Eu queria pedir uma coisa encarecidamente pra Intrínseca. O quê? Pra traduzir alguns livros pro Brasil, pra português. Você já quer pedir já? Se eu puder pedir já, eu gostaria. Fica à vontade, esse canal é seu. Vai lá. Então, o primeiro é Dietland, que é o livro que inspirou a série. Boa. Que não tem traduzido pro português. Eu acho que seria um best-seller. Tá. Se quiserem que eu escreva a orelha, alguma coisa assim, eu também tô disponível. Tá. E o outro é uma série, do Pierre Lemaître. Ah, eu vi isso aí. Que é um autor francês, que tem uma... Ele só escreve em livro de crime. Ele tem uma série que é com o mesmo detetive, que é muito boa. E não tem em português também. Fica aí, fica aí. E ó, Mac, você não recebeu o da Netflix. Você recebeu adultos. Conheça a Jenny McLean. Ela acaba de ser chutada depois de um relacionamento de sete anos. Ela odeia seu emprego, está ligeiramente viciada no celular. E acabou de comprar o pior croissant de todos os tempos. Mas sem pânico, tudo está prestes a piorar. Nossa, a pior coisa dessa é o croissant. Nossa, que merda, né? Tá, e aí veio... Ele. Ele. É intrínseco. Intrínseco, vamos ver. Que cor você acha que é esse mês? Larelo. Bom, veio aqui, ó... Ai, uma capa de livro, olha! Uma capa de livro que você pendura o livro, menina. Que legal! Que legal, né? Ele está aqui embalado, como sempre. Vamos ver. Como sempre, vou ter aquele problema pra saber que livro é. Mac, é cinza. Já teve cinza. Já teve? Mas acho que não esse tom de cinza aqui. Porque são 50 tons de cinza. Meio prateado, na real, eu achei. Peraí. Vou tentar descobrir que livro é, mas não garanto. Tá, mas lê na lombada o título. Ah, tá. Paquinko, patinco, não sei. Não é a lombada, não deu pra ler dessa vez. Se você já entrou em um fliperama, vai entender o que é pachinko. Ou patinco, ou paquinko, não sei. Pegue uma máquina de pinball, coloque na vertical. E já terá uma boa ideia de como funciona o jogo. Importado dos Estados Unidos na década de 1920, o patinco original era uma caixa horizontal. O jogo ganhou a primeira atenção das crianças. What? Por quê, meu Deus? Quem escreveu é essa gata aqui, ó. Ela se chama Min Jin Lee. A história falhou conosco, mas não importa. Com a frase inspirada em Tolstói, é... Min Jin Lee abre a primeira linha do épico Patinco, seu segundo romance publicado com o qual foi finalista do National Book Award. Historiadora com formação também em Direito, Lee recebeu ao longo da carreira prestigiosa, bolsa de literatura, bababá, bibi, dududu, tal. Do que que é o livro? É épico! É épico! A frase tolstaina do início do livro é uma declaração de intenção. O enredo, que se espalha por mais de 500 páginas, é margeado por uma teia de subtramas, na intenção clara de dar a cada situação... Mano! A visibilidade que um relato histórico obtuso não permitiria. Você entendeu do que que é o livro? É épico! Lee não só consegue isso, como também entrega ao leitor um romance, como poucos. Poderoso e inesquecível. Na virada do século, um pescador idoso e sua mulher decidiram receber hóspedes em sua casa para ganhar um dinheiro extra. Ambos haviam nascido e crescido na aldeia... Eu quero ler esse livro agora! Agora! Porque eu não tô entendendo do que que ele é! Ambos haviam nascido e crescido na aldeia de pescadores de Yongdo. Uma ilhota de oito quilômetros de extensão, junto à cidade portuária de Busan. Durante seu longo casamento, a mulher deu à luz a três filhos. Mas apenas Rony, o mais velho e mais fraco, sobreviveu. Rony nasceu com fenda palatina e um pé torto. Porém, era dotado de ombros largos, corpo tarracado e pele dourada. Na juventude, ainda conservava o temperamento amável e sério da infância. Quando cobria a boca deformada com as mãos, algo que fazia por hábito sempre que estava diante de estranhos, Rony lembrava a beleza do pai, pois ambos tinham os mesmos olhos grandes e risonhas. Vamos ler! Vamos ler! Mano, Mac, ainda tem muita coisa, velho! Gente, coragem! Coragem! Olha, eu já tô destruída! Não, coragem! Vamos lá, vamos lá! Segunda identificação de bens, sabe o que tem nessa caixa? Brinde humor. Ah, eu recebi a minha em casa. O que que é? Brinde humor. É de humor da Natura? Parceria entre Natura, Heineken e Rock in Rio resulta na transformação de 10 toneladas de copos plásticos reutilizados no festival e embalagens de novos DELs corporais. Ah, que legal, né? Ai, refil do desodorante corporal. Aqui, ó, é do perfume. DEL corporal desodorante, que legal! DEL corporal, que legal! Que legal! É, a gente tava lá com Natura, inclusive, no Rock in Rio. Saudades, né? Aglomeração, show, comida, buffet. Nossa, o buffet tava... Nossa, lembra os brigadeiros do buffet? Tinha open de energético. Saudades. Tempos bons que não voltam. Volta sim. O que que é isso, gente? Sempre... O que que é isso? Um contrato? Só pode ser um contrato. Nunca foi, né? História nunca chegou um contrato aqui. Já chegou sim! Ah, é da Go Pick. A foto... Nossa foto vai pra geladeira, ó. Não tinha nenhuma foto do Manuel ainda. Veio aqui, ó, um monte de fotinhos. Todas do Manuel, olha aqui. Várias... Tudo ímã? Foto ímã, foto ímã. Olha essa! Uma selfie, né? Aqui diz, destinatário Carol Pinheiro. Sou eu, né? Ai, que isso? É um planner astral! Oi, Carol, tudo bem? Nós da Paper Store Oficial, em parceria com a astróloga.marinatolendal Estamos lançando nossa nova parceria autoral. Um lindo planner astral. Gente, olha que linda a embalagem. Achei astral esse papel. Astral! Não, Maqui, olha que papel lindo. Eu valorizo papéis lindos, olha. Não é? Planner astral 2021. Chegou o primeiro planner do ano que vem! Gente, será que vai ser o ano que a gente vai usar planner, Maqui? Dá até uma angústia, né? Mas olha que lindo. Que lindo! Lindo, né? O que é um planner astral? Não sei, vamos descobrir. Ai, colinha astrológica! O sol é a sua essência. A lua, a forma como você lida com suas emoções e como seu inconsciente se manifesta. Mercúrio, como você pensa e se comunica. Ai, amo! Tem tudo aqui, tá? Tipo assim, o dia que a lua entra em mercúrio, sabe? Deixa eu ver se acontece alguma coisa no dia do meu aniversário. Ai, meu Deus! No dia do meu aniversário, Vênus entra em Ares, Maqui. Cuidado com brigas e impulsividade no amor e nas finanças. Maqui, chegou aqui o quê? Contrato. Não, porque é duro, ó. Um contrato emoldurado, de tão importante. Eu acho que é, sabe o quê? Um quadrinho. Ou um livro capa dura. Não, não. Não é livro, não tem páginas. Ah, não! É um livro! É o livro que o Felipe Simas escreveu. Felipe Simas, que é quem? Felipe Simas é... O magnata da música. O magnata da música. Brasileira, da MPB. É. E ele escreveu um livro baseado num cílio da Clara, da Ana... Sabe Ana Vitória? A Ana chama Ana Clara. E essa Clara é baseada na Ana Clara de Ana Vitória. Que, por sinal, é uma dupla agenciada pelo Felipe Simas. Que não, não é autor de livros infantis, mas escreveu este livro. Baseado no cílio do olho da Clara, que é a Ana Clara de Ana Vitória. Vamos ler, vamos ler. Vou abrir aqui. Era uma vez um cílio que não se contentava em ser cílio. Queria ser um outro filamento qualquer. Pelo, cabelo ou até mesmo sobrancelha. Tudo menos cílio. Nascer num lugar onde nascem todos os outros cílios, perfilado com pares idênticos na veirada de uma pálpebra, definitivamente não era pra ele. Queria ser visto, ser notado, ter vida própria. A gente vai ler o livro inteiro? Melhor não, né? Não, era só pra... Eu queria saber só um pouquinho. Faz assim, ler a última frase do livro. Ai, que sacanagem! Eu amo ler a última frase. Mas é um puto spoiler, não vou ler a última frase do livro. Ah, porque o spoiler é um spoiler. A jornada que é o importante, não é o final. Eu vou ler a última... Tá, a última frase do livro. E quem não quer? Tá vendo? Não é spoiler nenhum! Tcharam! Tá vendo? Legal, legal. Olha aqui os dois, ó. Tenho que contar uma história aqui pra vocês. Este livro é um livro muito especial. É um livro novo. A nova ficção da Marta Medeiros. Eu conheci a Marta Medeiros. Não pessoalmente ainda, mas ela... Lá no Insta, a gente tem WhatsApp, a gente se fala. E aí, a Marta me chamou um dia e falou que queria o quê? Me mandar o livro dela. E está com uma dedicatória. Querida Carol, um livro meio diferente do que já publiquei. Espero que goste deste também. Beijos, Marta Medeiros. Chama a claridade lá fora. Lígia estava, mais uma vez... É que assim, eu gosto muito das ficções. Eu gosto muito dos livros da Marta Medeiros. Vocês já sabem. Mas eu gosto muito das ficções. E é difícil ela publicar ficção. Ela sempre publica livros de contos. Então... Lígia estava, mais uma vez, e de forma inimaginável, subvertendo-se. Vamos lá para mais uma! Oi, Carol. Parabéns pelo baby. Meu nome é Fernanda. Eu abri essa loja com a minha mãe durante a quarentena. Fazemos peças tie-dye com muito amor. Fiz esse conjunto para vocês e espero que goste. Arroba oficina.fm. E olha, ganhei um moletom tie-dye, cara! Ai, que céu! Olha, não é muito céu, olha! E aí, Maqui? Veio um body tie-dye para o Manuel! Imagina essa foto! Ai, meu Deus! Que agora eu sou essa pessoa, você viu, Maqui? Mas é que assim, eu comprei muitas roupas para o Manuel. Não, não comprei muitas roupas para o Manuel, mas eu comprei algumas roupas para o Manuel parecidas com as coisas que eu uso. Porque é o que eu gosto! Listras, cores neutras... Aí, eu escolhi aquele look para ele e pensei, nossa, eu estava tão afim de usar listras. Aí eu falei, gente, eu tenho exatamente o mesmo look! Mas foi que copiou ele, então. Foi, eu que copiei ele, que eu mesma escolhi, entendeu? Temos aqui uma embalagem de Hiro! Hiro é o salão em que Bruno Chimendes, nosso cabeleireiro, trabalha. E aí, o Hiro mandou isso aqui pra cá. Olha, uma champa, menina! Ai, o Hiro faz um ano! Parabéns, Hiro! Um ano só tem o salão. O Bruno tá lá há quanto tempo? Desde que abriu. É? É muito lindo o salão, né? Eu acho lindo. Olha, Mac, veio um doce... Olha essa caixa, que chique! São brigadeiros! Escrito Hiro. Você acha que tá bom ainda? Fabricado dia 13, vale sete dias. É, ainda tá valendo. Vou comer o I. Hum... Vai comer o R? Um dos R's, né? Ai, que delícia! Brigadeiro! Putz, bom, né? Nossa, Mac! Sabe quem mandou isso aqui? Anjo Tintas. Tintas do quê, você acha? Cabelo? Tintas de parede? Tintas de tecido? Tintas de papel? Não sei! Vamos descobrir! Tintas guache? Tintas para o corpo? Para a parede? Olha... Mas o que a Anjo Tintas está nos mandando... Quer dizer, não sei se é pra parede. Oi, Carol, tudo bem? Somos da Anjo Tintas, empresa brasileira especialista em tintas e solventes. Não dá pra saber. Bom, o que eles estão lançando? Um álcool 70 aerosol e um álcool gel. Não veio uma tinta? Não. Mas eu vou fazer o quê? Já vou passar esse álcool aqui, menina. Hum, cheiro de álcool! Amo! Meu Deus, tem linhas imobiliárias, linhas automotivas, linha industrial, linha de impressão, linha solvente. Então tem tinta pra tudo, é isso? É, pra tudo, Mac, é isso. Arrasou, Anjo. Meu anjo. Anjo, você arrasou. Para a Mac Nóbrega. É um saco laranja. Eletrônico não é lixo. Tá, é lixo eletrônico. Olá, Mac. Tudo bem? Esperamos que sim. Muito obrigada por nos receber na sua casa. É na minha. O Movimento Eletrônico Não É Lixo surgiu com a missão de transformar a relação dos brasileiros com os equipamentos eletrônicos que fazem parte do nosso dia a dia. Utilizando-vos melhor, entendendo sua vida útil e auxiliando no momento de descarte, quando esses equipamentos não servem mais. Aliás, você sabia que em outubro, Mac, acontece o Dia Internacional do Lixo Eletrônico? No dia 14, o mundo todo se mobiliza pela conscientização sobre essa causa tão necessária. Não é possível que tenha Dia Internacional do Lixo Eletrônico. Tem. Você ganhou sabe o quê? Uma caixa... De lixo. Pra jogar lixo eletrônico. É. Você recebeu na sua casa o seu próprio coletor de lixo eletrônico. Assim como separamos os materiais recicláveis, precisamos normalizar o destino correto dos eletrônicos. Dentro dele, você pode guardar os equipamentos que não têm mais utilidade. Quando estiver cheio, é só levar para o ponto de coleta mais próximo. Também enviamos o suporte para celulares feito 100% de pástico e reutilizado na reciclagem de eletrônicos. Olha lá. Ai, que bom! Onde é o ponto de recolha? Não, aí deve ter no site, né? O ponto mais perto da sua casa, que deve ter no Brasil inteiro. E é claro que já encontramos o coletor mais próximo de você. Menina, sabe onde é? Na Javari, que é a rua... Mano, sério, se eu falar Javari, meu pai essa hora pulou do sofá. Javari é uma rua na moca que tem os Juventus. É onde meu pai vai assistir... Meu pai fala, vou na Javari... Ia, né? Vou na Javari assistir o Juventus jogar. E lá tem o ponto de coleta de lixo eletrônico. É, eles botaram mais perto do seu endereço. Eu não olhei nem por um segundo pra câmera. Eu só tô olhando pra você o vídeo inteiro, juro por Deus. É saudade. Recebi aqui, menina, uma embalagem sabe de quem? Da Renner. Oi, Carol, tudo bem? Preparamos uma novidade pra você. O Dia das Crianças tá chegando e pensamos em presentear você e seu filho com uma novidade cheinho de amor que acaba de chegar nas lojas Renner. A linha completa da Giovanna Baby, Baby e Kids. Ai, não sabia que existia. É, sabia que existia? Giovanna Baby, Baby e Kids? Acho que é novidade, ela tá falando, né? Ah, é. Ai, Mack, olha que coisa mais feia! Ai, eu amei! É o Dib, olha ele! Que, é um urso? É! Olha ele aqui atrás. Ele não tem orelhas, Mack. Olha aqui, por exemplo, tá? Aqui temos o Dib como ele veio ao mundo. Aqui nós temos o Dib formal. Aqui nós vamos encontrar o Dib na sua versão surfista. Aí, Mack, aqui dentro tem o Dib e a Dib. Eu tô inventando, eu não sei se ela chama Dib. Mas é que olha... Ai, não! Aqui a gente vai encontrar o Dib aviador. E de repente, de repente tem também o Dib caçador de borboletas. Gente, ele é muito versátil. Não, o Dib, gente, que isso? Aqui nós temos o Dib marinheiro. Você pensa que acabou o Mack. Não, não! Nós também temos o Dib voador de tapetes mágicos. Dib Aladdin. Tá, aí, olha aqui. Ele tem uma versão menininha do Dib, olha. Eu nem sei o que são os produtos, mas o que importa? O que importa é que tem o Dib neles, ué. Eu tô usando o desodorante da Giovanna Baby. Ai, Mack, olha o que veio! O álcool, olha! O melhor álcool em gel. Ai, que maravilha! Vou passar. Mack, chegou um negócio do Pet Love! Eu pensei que era a compra que eu tinha feito, porque eu fiz uma compra lá. Tá, vamos ver aqui o que a Pet Love nos mandou. Ai, que legal! Nossa, essa bola é tudo! Você tem? Você tem? Eu já tive várias que o cão no fim destrói todas, mas é muito útil. Ai, vieram vários enfeites de… é, coisas de geladeira nossas, ó, de fotinhos do cookie. E aí… Oi, Carol, sabemos que em tempos de distanciamento social, cada pequeno afeto faz diferença. E temos certeza que durante esse período a troca de carinho com o seu pet foi um respiro no cotidiano. E o cookie não tem isso. É que é muito grande pra ele essa. É, vai ter que ir pro cão, é muito grande. Quando eu saio de casa, eu deixo o cão cheio de comida dentro, porque ele fica ó… horas não, vai. Ele fica cinco minutos. É, uns dez minutos distraído. Cão, cão, vai pra você, porque é muito grande pro cookie. Desculpa, cookie. Mas aí o cookie ganhou o quê? Uma coleirinha… Ah, não é uma coleira, é um chaveiro. Perdão, cookie. Aqui, é um chaveirinho, ó. Ó. Tiki, tiki, tiki. Nossa, que isso, velho! É um tijolo! É pra você, Maki. Eu que tenho que pegar esse peso. Maki… Eu não gosto, então realmente é pra você, tá? É da coqueiro, de atum. Amo! Mas… Maki, eu acho que veio uma panela. Ah, não! Ó, você vai pirar. Meu Deus, tem vários atums! O Arthur também. Nossa, o Arthur comprou 85 disso daqui, Nama. Nossa, eu amo! Nossa, eu… gente, eu odeio. Eu não como nenhuma dessas coisas. Atum sólido ao natural. Amo! Atum em pedaços. Amo! Gente, parece a comida do Arthur isso aqui. Sardinha com molho de tomate. Delícia! Sardinha com óleo, juro! Delícia! Me dá ânsia. Atum ralado em molho de tomate. É que eu odeio. Gente, sério, pizza de atum. Quem que é o… Nossa, eu amo pizza de atum. Atum sólido. Delícia. Atum ralado. Não faça cara de molho pra comida. É que eu tô com ânsia, juro por Deus. Desculpa, eu tô… Tem algum problema, então? É que você não sabe o que que é. Eu lembro… Tô tomando uma vitamina de amamentação. E ela tem óleo de peixe. Sim, entendi. Patê de atum com azeitonas verdes. Deve ser gostoso. Patê de atum. Patê de atum, toque pimenta. Patê de atum light. Eu nunca tinha visto esses dias aqui. Também não. Nunca vi isso no mercado. Sardinha sabor limão. Sardinha sabor ervas finas. Ô, Mac, vem a sardinha aqui dentro? Vem. A gente racha, Arthur. Molho de ervas com atum. Molho de tomate com atum. Pra pôr na massa, sabe? Aí veio filé de sardinha com azeite. Filé de atum com azeite de oliva com acaparras. E também veio filé de atum em azeite extra verde. Meu Deus. E também tem o filé de sardinha com azeitonas verdes. Acabou. Não, gente, que isso? Mac. Olá, Mac. Tudo bem? Nossa, atum. Parece Arthur, né? Escrito. Tava escrito Arthur? Atum. Arthur. Tava escrito atum e eu ia falar Arthur. Você sabia que pra fazer uma deliciosa moqueca de sardinha e um maravilhoso kibe de atum com os produtos coqueiro? Mac, a partir de agora você faz parte do Clube Coqueiro. Ah, não. Para. É um clube de atum? Aham. Meu Deus, é o meu sonho. Mensalmente, você vai receber um kit com todos os ingredientes necessários para a realização de uma receita especial selecionada com todo o carinho pela nossa Cozinha Experimental Coqueiro. Peraí, não tem receita aí? Nesse aqui, veio todos os produtos. Não, mas ela falou que tem a receita do moqueca de sardinha. Não, ela tá falando que dá pra fazer coisas. Ah, essa é a introdução do clube. É, você foi introduzida ao clube. Agora você vai receber os ingredientes todo mês. Caralho, melhor clube. Aqui, para te dar as boas-vindas ao nosso clube, estamos te enviando uma caixa recheada com os principais itens do portfólio. Então tem mais! Caralho! Gente, é isso. Olha, Mac, você brilhou. Divide com o Arthur, que ele vai pirar. Quartum, vou dividir com o Arthur. Divide com o Arthur. Tá quase, tá quase. Mac é um livro da editora Globo. São dois. São dois. Ah, eu vi que esse filme lançou na Amazon. A química que há entre nós. Eu não sabia que era um livro. O amor nunca é o que se espera, Mac. Henry Page se considera um romântico incorrigível. Só que ainda não encontrou o amor viciante que tanto procura. Mas quando ele vê Gracie Town em sua escola pela primeira vez, ele sabe que sua vida está prestes a mudar. Tão triste quanto inteligente, a química que há entre nós é uma história emocionante sobre os aspectos conflitantes de um primeiro amor. Por quem foi seu primeiro amor? Enquanto isso, eu vou cantar... Felipinho, do prédio, pô. Eu amo! O meu foi pelo Sidney. Você bateu na cabeça dele. Porra, sim, caralho, né? Meu sonho é encontrar o Sidney. Que fim será que deu, né? Pelo jeito, eu sou o seu novo livro de cabeceira. Aquele que não te deixa pegar no sono, de tanto virar minhas páginas. Dedo se demorando em mim pra você não se perder. É um livro de poesia. Vou abrir uma poesia pra ler. Põe aí, voz de poesia, tá? Má, que eu tô perdendo a voz. Pô, faz você a voz de poesia. Como é que é voz de poesia? Esse impulso profundo e persistente de amá-lo não foi uma opção. Você viu que eu fiquei séria, né? Vou recomeçar. Esse impulso profundo e persistente de amá-lo não foi uma... Para, Mac! Por quê? Tô fazendo nada! Eu vou fazer assim pra não ficar te olhando. Esse impulso profundo e persistente de amá-lo não foi uma opção. Foi uma necessidade. Que me levou a desejar uma pessoa linda, mas problemática. Não tô amando. Um ser humano emocionalmente indisponível, com um coração tão cheio de medo. Medo de se mostrar vulnerável e de se expor. Medo de alimentar a dor que já começava a crescer. É, quem nunca passou por isso aí, né? Nossa, olha esse. Eu gostei desse. Me ignora. Eu te desafio. Desse jeito, cedo ou tarde, quando vir que eu estava certa, você vai sentir uma fisgada no seu ombro. Bem onde eu estava. Mary Kay! Esse aí chegou lá na minha casa e veio com uma flor. Mas aí a flor já... Mary Kay, Mary Kay? É, veio com um buquezinho de flor. Mac, tô sem voz já. Mac, você não sabe. É uma nova categoria de batons. Eles não são mate. Eles são matíssimo. Nossa, se eu passar um desse aqui, eu não sei o que me acontece. Vamos ver, vou passar, né? Mas eles são seus, né, Mac? Mas aí você... Posso passar um? Pode passar, escolhe um pra você. Eu abri um roxo igual o da Marta, pô. Deixa eu ver aqui um outro. Vou passar o quê? Um nude, bem cor de boca. Ai, mas como será que é matíssimo? Já tá pisgando. Nossa, eu tô tão zoada, gente. Gente, eu tenho algum problema! O batom... não, é que assim, eu vou te falar. O batom mate tem um momento certo em que ele vai funcionar melhor. Porque não é quando você tá falando e sua boca tá molhada. Exatamente, né? Mac, acho que ele vai ficar matíssimo, hein? Ele é macio, ó. Ainda tá deslizando, sabe? Vamos lá, hein, Mac? Esse daqui é para... Mac Nobrega. Meu Deus, eu tomei o lugar do Manuel nesse serviço. O que eu ganhei? O que eu ganhei? Você não sabe o que você ganhou, velho. Você ganhou. Primeiro vieram aqui o quê? Pera aí. Você tá ganhando coisas muito pesadas, tá, Mac? Uma caixa de acrílico. Bom, bom. Bebidas Nestlé. Alpino. É em pó? Em pó! Nossa! E veio também um copo pra você tomar o alpino. Veio também sensação, sabor morango e chocolate em pó. E veio aqui, ó, pra você tomar um copinho. Book de receitas. Nossa, eu passei várias coisas com essa sensação. Os dois, na real, né? Olha isso, brigadeiro sensação no morango. Nossa! Mac! Frozen sensação. Putz! Já é sensação, baby! Geral jogando a mão. Ah, não! É uma caixa da Bic escrito Manuel! Oi, Carol, tudo bem? Cada foto que você publica do Manuel nas redes sociais, nos derretemos pela fofura dele. Pensando nessa fase em que ele está, nós da Bic gostaríamos de presentear vocês com o kit pra celebarem juntos cada mês-versário dele. Ai, amor! Graças a Deus, o meu acabou o gás aqui, o negócio! Tá, então, olha que legal! Vieram as velas do mês-versa... Ah, gente! Para, Bic! Tem as velas de todos os meses, Mac! E aí vieram o quê? Esqueiros Bic! Utilíssimo! Gente, como pode? Eles fizeram esse press kit só pro Manuel? Ou é um press kit que eles mandam pra todo mundo que tem bebê? Quero pensar que foi especial pro Manuel. Eu também não, foi. Todo mundo sabe. Isso aqui é tudo na vida da pessoa que gosta de vela. E aí isso aqui é maravilhoso, você vai... Aí acende a vela de longe. E eu tô usando o quê? O... como se chama isso? Isqueiro? Isqueiro. E aí dá aquela queimadinha no dedo, né? Arrasou, Bic. Muito obrigada. Vamos lá! Só vamos, galera! Tá acabando! Nossa... Minha garganta, sei lá. La Roche-Posay. Kit multi-benefício, Mac. Ai, se vier um Cicaplast de lábios, eu vou ficar brava, porque eu comprei ontem. Cicaplast de lábios! Sério? Ah, não acredito! Ai, que ódio! Veio aqui, ó, dois Cicaplastes, tá? O Balm B5, que é um multirreparador calmante. Gente, o melhor do mundo, enfim, sabemos. E o reparador de lábios, Mac, que você comprou ontem. É isso? Vê só isso? É! Ai, não acredito! Olha, eu tô sentindo que tem algo muito valioso aí na próxima caixa. Barra de ouro. É pra você, Mac. E é pra você. Ploft Produções. Foi EA Produções. É, a Ploft. Ploft Produções. É do Tinder. Sério? Olha a Ploft. Swipe Night! Vamos ver o que o Tinder te mandou. Será que tem um boy aqui dentro? Ah, espero que não. É um recado do Felipinho. Eu tô zoando. Olá, tudo bem? Nesse final de semana, a Swipe Night, o evento interativo do Tinder, chega ao Brasil. Ih, já foi. Que dia? Já era. 12 de setembro. Gente, era uma corrida à noite? Mac, é uma coleira de LED pro cão! Que legal! Veio também um carregador do Tinder. E também uma garrafa do Tinder. E também um caderno do Tinder. Veio isso aí, só. É que a gente não sabe o que é o Swipe Night, né? Mas... Ah, calma aí. Pra já te deixar no clima, preparamos um kit com itens essenciais pra você não deixar de arrastar pra lá ou pra cá, enquanto decide o rumo da sua aventura. Tem até power bank. Além disso, tem um item bem curioso. Uma fita de LED. Juramos que você vai entender melhor a conexão dela com o Swipe Night depois de assistir a parte 1 dessa aventura que estreia a 10 horas, a 12 de setembro. E estará disponível até às 23h59 do domingo. Ah, não acredito. Não é pro cão, então. Não, velho. Era pra você. Mas, Mac, e agora? Nunca saberemos! Mac, chegou uma caixa aqui que era enorme. Aí eu tive que tirar a tampa da caixa, pra modustrar. E eu tive que tirar as coisas, porque não cabia em nenhum lugar. Então, a caixa... Imaginem a caixa, tá? Ela vem assim. Aí tá escrito, vamos ser criança... Não, vamos ser crianças. É da Fisher Price. Olha, mandaram eu criança e o Manuel, olha! E aí, gente? Vieram vários brinquedos Fisher Price pro Manoel! Olá, Carol. Quando criança, qual era seu brinquedo favorito? O clássico telefone feliz da Fisher Price, para dar um alô para os seus amigos? Ah não, mas ele é 12 meses. Eu não vou abrir ainda, então. 12 meses, Mac. Ele tem óleo... Ai, você puxa ele! Parece o carro do Carros. É! Ou você usava toda a imaginação e passava horas em uma aventura com seu bichinho de pelúcia favorito. Como cachorrinho, aprender e brincar Smart Stage. Não tem isso. Não veio, não. Não tem. Ou ainda gostava mesmo é de percorrer as páginas de um livrinho de rimas. Ai, olha o livrinho de rimas, Mac! Ele canta, ele canta. Bota ele pra cantar. Sério? Ele canta? Sim, quando eu transportei... Eu tenho alguns bichinhos, todos estavam lá. Passarinhos cantando lindo no ar e os macaquinhos se sentem lá. Meu Deus, a voz é meio... Cantou na aranha, subiu pela parede. Pela chuva forte, que a derrubou. E a derrubou. Eu ia amar fazer isso. Que lá vai um parquinho, no raiá do dia. Rema, 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 rema com alegria. O ratinho lá entrou, que o relógio enterrou. O relógio parou e o ratinho correu e nada aconteceu. Parece que a gente tá assistindo um musical. Fui à feira dos bichinhos, todos estavam lá. Passarinhos cantando lindo no ar e os macaquinhos se sentem lá. Macaquinho o quê? Maca, não para. Que que a gente sabe isso? Não tem um desliga? Que me a derrubou. Não! Parece a voz do Mickey um pouco. Que a dona aranha continua sozinho. Não parece uma pessoa meio... Parou, parou. Parou, não mexe. Ah, isso é o ursinho. Meu Deus, é um CD player. Você coloca o CD da dona aranha aqui dentro. Eu não acredito. Vente comigo. Eu quero de novo. EFG! Nossa, imagina que pesadelo ter isso tocando em casa o tempo todo? Obrigada pela força, amiga. Mano, como faz, né, Mac? Você acha? A dona aranha é hit, né? Olha lá, Manoel. Vai, Manoel! Já passou a chuva... Não é isso? Já vai. É. E a dona aranha continua... Eu vou mandar ele lá pra tua casa, que isso aqui... Vou falar, vai lá, Manoel, bate lá na casa da sua tia. Borboletas são alegres... Um boleto? Um boleto? Um boleto. O que você entendeu? Um boleto. Chegamos ao último recebido. Gente, eu não tenho mais a gente enfiar nada aqui, então eu vou abrir ele aqui mesmo, no meio. E é um pouco difícil trazer isso pra cá, porque é gigante, mas vai dar tudo certo. Pera aí. Mac, é pra você! Pera aí, que eu vou dar um jeito aqui. É uma mala de viagem. Coisa essa que você não vai usar até um cedo. Pera aí, deixa eu entender. World Animal Protection. Tá, tirei. Aí é uma mala, né? É tentosa, mas dependente. Fica vendo esse nascimento, eu tô fazendo parto, tá? Tá. Ah, é um golfinho. Mac, olha isso! Que fofo! Qual é o barulho do golfinho? Não, não sei. Mas é fino, foi mais pássaro isso. Mas é um barulho agudo. Parece uma gravota. É um barulho agudo. Ih! Não, é um barulho... É, vai, vai. Ih! Ih! Você ganhou, Mac, sabe o quê? O quê? Uma máscara protestora de golfinho, olha. Olha. Tá, aí veio... Por quê que você... Pera aí, vamos abrir isso aqui. Sabe o que é isso? Um contrato. Tô brincando. Nossa, tem uma carta enorme escrita à mão. Sou João Almeida, gerente de vida silvestres na Proteção Animal Mundial. Não sei se você conhece nosso trabalho, mas movemos o mundo pra salvar os animais. Hoje vou te contar um pouco sobre a vida dos golfinhos e... Eu não sei o que tá escrito. Em... Cativeiro? Cativeiro! Explorados para o entretenimento. Você sabia que mais de 3 mil golfinhos vivem presos em espaços minúsculos, que não suprem suas necessidades? Quase como estar preso dentro da mala. Aaaaah! Não! É por isso que golfinho... João, faz isso com a gente, João. Ô, João, que isso? Tava aqui alto astral, alto astral. Nesses locais, esses animais são usados como prancha de surf. Pô, já vi, a gente já viu isso. Sendo agarrados... Sim. Eu nunca toquei num golfinho, porque eu sempre fui... Tocados, abraçados e fotografados em um ambiente caótico. Bem diferente da liberdade do oceano. Essa exploração é interessante para os animais. Eles se mutilam, ficam agressivos e solitários. Estamos com uma campanha para acabar com a exploração comercial de animais selvagens de todo mundo. E gostaríamos da sua ajuda para espalhar essa mensagem. Você pode conhecer melhor a campanha aqui. www.medeixacerselvagem.org.br Obrigado, João Almeida. Todo mundo entra, gente. Maqui, eu já nadei com golfinho uma vez, faz muitos anos. E agora? Ah, tudo bem. Você nunca fazer isso de novo. Na minha vida, nunca. Então tudo bem. Não, e é mentira. Eu não quis ir pendurada nele. Eu só tirei uma fotinho. Eu podia fazer aquele negócio que vai assim. Aí eu falei, não, 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 não quero. Aí eu só entrei e fiz assim, ó. E fui embora. Mas eu tô me sentindo muito mal. Eu nunca mais vou fazer. Maqui, como ele vai chamar? Como é o nome de um golfinho livre no oceano? Livrão. Ele é o Livrão. Vai, Maqui, o barulho do Livrão. Se o Livrão tivesse preso, como ia ser o barulho dele? Mas como ele tá solto, como ele está Livrão... Sim! Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.